E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui, olha só esse jogo maravilhoso Vem cá, vem cá, me conta aí, me conta aí, vocês compraram, vocês estão jogando o Red Dead Redemption 2 Eu tô muito triste porque não saiu para PC ainda, talvez saia, talvez não Mas enfim galera, segundo vídeo de Red Dead aqui no canal Hoje vou mostrar para vocês aí mais um easter egg ou uma curiosidade Eu tô usando um programa diferente aqui, eu não sei se o áudio vai ficar legal, se vai captar o som do ambiente Se captar, me perdoe, beleza? Não tem... vocês não vão ligar para isso, sei lá, talvez sim, talvez não Mas hoje eu vou mostrar para vocês galera, uma cobra gigantesca mano É uma cobra gigantesca que tem nessa localização aqui ó, mais ou menos aqui, mais ou menos aqui onde eu tô Então você que quiser ver aí se é real Aqui não tem como falar que é mod né, porque eu tô jogando Playstation 4 e não tem mod Mas daqui a quando sair para PC vai ser um diabo aqui de mod Bom, até histórias novas né Vamos ver se a gente encontra ela aqui, já deu uma tremida no controle Mano, eu não sei se... Eita moleque, olha ali Caraca moleque, olha o tamanho disso velho, tem quantos metros? Caraca, será que ela me dá uma mordida? Olha isso! Mano, tem o que? Quantos centímetros mais ou menos? Uns 15 Olha o tamanho da cobra moleque Será que ela me dá uma abocanhada ali, ali ó Olha só velho É muito grande mano Será que isso aqui... mano é um jardim, será que tem alguma coisa a ver com o jardim do Éden? A serpente lá que... Será que tem maçã por aqui? Serpente falou para a Eva comer a maçã Rapaz do céu, olha o tamanho dessa cobra moleque Olha isso! Quantos centímetros tem galera? Comenta aí Comenta aí nos comentários Quantos centímetros você acha que tem essa cobra? Eu acho que deve ter uns 15 centímetros, sei lá Não sei mano, sei que eu vou chegar perto dela velho Ela tá viva? Ela vai dar uma mordida em mim mano, na moral Na moral velho Olha isso mano, olha o tamanho da cabeça dessa desgraça Cara, ali mano, cobra dá medo velho Cobra dá medo mano, olha isso Ó, como vocês podem ver, ela não ataca, tá ligado? Então é um easter egg né? É meio que... Uma referência de alguma coisa Como vocês podem ver é um bosque, ó Bem fechadão, ó Lugar bem fechado Então eu não sei velho Cobra gigantisca maluco Olha só cara, que duido mano Será que eu consegui? Acho que eu vou dar uns tiros nela mano Mas antes Deixa eu pegar umas thumbnail aqui Vou pegar uma thumbnail aqui Eu deixei meu boneco careca, velho Olha só Primeiro vamos pegar assim, ó Ó Que vai que essa bagaça aqui Vai que ela... Ela sai daqui né mano Ela some Cobrão maluco Cobrão Cuidado Tamanho dessa cobra, velho Olha o tamanho disso, mano Olha o tamanho dessa jiboia Tá bonito no lugar aqui né mano Tá muito bonito, mano Olha isso Bonita a imagem né Quem gostou da cobra? Dá um like no vídeo Gostou da cobra? Enfim galera Eu vou ficando por aqui Vamos tentar laçar ela Vamos tentar laçar ela Vai Vai Ih rapaz, não dá Ó, como vocês podem ver Meio que um enfeite né Essa cobra Então é um easter egg Um easter eggzinho aí Do Red Dead Redemption Aí ó Balança Bagulho balança A parada balança A parada balança, mano Cobra gigantesca, velho Gigante Gigante mesmo, mano Olha isso Top Bom, vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Sempre importante você deixar o seu likezinho aí Pra fortalecer E Aguarde aí pra mais vídeos de curiosidades Easter eggs De Red Dead Redemption 2 Até a próxima Fui